Hoje, em Livro vs Filme, nós vamos analisar uma linda história de amor que fez milhões de pessoas se emocionarem ao redor do mundo. O livro Como Eu Era Antes de Você foi escrito pela britânica Jojo Moyes e publicado em 2012. O sucesso da história foi tanto que a obra ganhou uma adaptação para o cinema em 2016, protagonizado por Emilia Clarke e Sam Claflin. O enredo gira em torno da jovem Lowe, que é contratada para cuidar de Will, um rapaz que ficou tetraplégico em um acidente. Nós, leitores e espectadores, acompanhamos o despertar desta amizade e desta linda história de amor. Então, sem mais delongas, vamos conferir quais são as principais diferenças entre livro e filme? Livro vs Filme Como Eu Era Antes de Você 1. No livro, o dono do café onde Luisa trabalha, a demite, porque ele terá de voltar à Austrália para cuidar do pai e, por isso, fechará o estabelecimento. No filme, nenhuma explicação é dada à Luisa sobre o motivo dela estar perdendo o emprego. 2. Uma cena muito intensa e importante no livro é quando Lowe finalmente concorda em entrar no labirinto do castelo por insistência de Will. No passeio, ela tem flashbacks de quando foi violentada por uma gangue no labirinto. O fato de ela dividir essa terrível experiência com Will os aproxima. No filme, por outro lado, isso não acontece. 3. Na obra literária, o pai de Will, Stephen, está tendo um caso com uma amante ruiva. Ele, inclusive, pretende se divorciar da esposa. Mas na adaptação cinematográfica, isso não acontece. Os pais do Will chegam a divergir de opiniões relacionadas ao tratamento de Will, mas são mostrados como um casal forte e unido. 4. No livro, Will tem uma irmã chamada Georgina. Na obra, ela tem um papel importante. É ela quem avisa a Louisa sobre os planos do irmão de ter uma morte assistida. No filme, no entanto, esta personagem não existe. 5. No romance, Patrick e Lowe têm um relacionamento muito mais sério e chegam até a morar juntos. E isso vira toda uma questão importante quando eles terminam, porque Lowe não quer voltar a morar com os pais. No filme, no entanto, Patrick e Lowe já estão em crise quando ela conhece Will e o término acontece sem muito drama. 6. No livro, Luisa se muda para a casa de Will em tempo integral, depois de terminar com Patrick. Mas isso é cortado da versão cinematográfica, pois ela nunca sai da casa dos pais. 7. No livro, Patrick sofre com ciúmes de Will e chega até a avisar a imprensa sobre a decisão do milionário de encerrar a própria vida. No filme, este detalhe é mantido de fora. 8. O livro não é contado apenas da perspectiva de Luisa. Capítulos inteiros são contatos do ponto de vista de outros personagens, como o outro cuidador de Will, pela irmã de Luisa e a mãe de Will. Mas a versão para telona grande é contada principalmente pela perspectiva de Lou. 9. No romance, Luisa entra em uma sala de bate-papo sobre tetraplegia para descobrir mais sobre a vida de Will. Ela usa o chat para pedir sugestões para ajudá-la a se familiarizar com a vida dele. Isso não acontece no filme. 10. No livro, Will incentiva Lou a fazer uma tatuagem. E assim, os dois fazem um desenho significativo para cada um. Ela escolhe uma abelha porque ama abelhas. Ele tatua a data do seu acidente, 19 de março de 2007, e diz na brincadeira que foi a sua data de validade. No filme, isso nunca acontece. Ah, vem cá. Quem é que não se debulhou em lágrimas com essa história, não é? Conta aqui embaixo. Você prefere o livro ou o filme? Já aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios de Livro vs Filme. Agora me deixa aí, porque com certeza eu preciso de um lenço depois dessas obras. Até o próximo vídeo!